No vídeo de hoje, vamos falar sobre a flor agapantos, gênero agapantos. As espécies mais comuns do gênero agapantos para cultivo são a agapantos inapertos e agapantos praícox. Um fato curioso é que muitas plantas de jardim que são identificadas como agapantos africanos são, na verdade, agapantos praícox ou híbridos, sendo maioria entre as espécies cultivadas em jardins, como plantar e cuidar da agapantos. Solo Os agapantos gostam de solos bem drenados, leves, férteis e ricos em matéria orgânica. Se o plantio for feito em vasos, observe se a água está escoando com facilidade. A retenção no fundo pode prejudicar o desenvolvimento da planta clima. A preferência é por temperaturas acima de 18 graus Celsius, se desenvolvendo melhor em climas quentes, embora suporte temperaturas mais baixas, florescer. As flores dos agapantos surgem no final da primavera e durante o verão. Como elas são plantas perenes, devem ser divididas e replantadas a cada quatro anos. Aproximadamente, se a planta for cultivada à meia sombra, é provável que ela não dê flores. Já se desenvolve melhor quando exposta à luz solar direta diariamente. Quando plantadas em grupos, dão um charme muito especial ao jardim, principalmente porque suas folhagens chamam a atenção, criando um belo efeito nos canteiros. Propagação A propagação do agapantos é feita por mudas ou plantio de bulbos. Plantas bem desenvolvidas, com alguns anos, podem ser divididas. A divisão é um método essencial para obter plantas idênticas às plantas-mãe e proporcionam crescimento e florescimento mais rápido quando comparado ao plantio por mudas ou sementes, como plantar bulbos de agapantos azul. O lírio africano, muito conhecido como agapantos azul, deixa qualquer jardim cheio de vida. Essa variedade pode ser cultivada durante o ano todo, se adaptando bem aos canteiros e também aos vasos do tipo jardineira. Para plantar o agapantos azul, prepare um solo rico em matéria orgânica, que ofereça uma boa retenção da umidade. A profundidade recomendada para colocar o bulbo é de 8 centímetros. Com espaçamento de 15 centímetros por 15 centímetros, a germinação leva de 20 a 30 dias. O lírio africano pode chegar a 80 centímetros e o florescimento acontece de outubro a dezembro. O lírio africano pode chegar a 80 centímetros e o florescimento acontece de outubro a dezembro.